Você sabe a importância das trocas das borrachinhas nas manutenções de aparelho? Eu sou a doutora Roberta, especialista em ortodontia. A troca das borrachinhas são indicadas em média a cada 25 a 40 dias. Por quê? Porque se você troca antes disso, você está sobrecarregando a função do aparelho e se você troca além disso, depois que passam esses 40 dias, essas borrachinhas perdem a força e não exercem a função como deveria. Por isso, o indicado é sempre trocar nessa média de tempo. Por quê? Porque trocando elas, a gente faz a reativação do fio. O fio nem todo mês é feita a troca. Por quê? Porque ele ainda está exercendo a função quando é feita essa troca das borrachas e ativado. Ficou com dúvidas? Procure um profissional de sua confiança.